Calcinha preta, volume 10 Mas não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me encontrou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me encontrou Agora estou sofrendo Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me encontrou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me encontrou Agora estou sofrendo Calcinha preta É 10 Me fere, me risca de amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me encontrou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Não tenho paz, deixou alguém chorando Tarde demais, não sabe o que é amor Não, não dá, fica aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica amor Não, não dá, fica aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica amor Só você não vê, gosto de você Te gosto demais, sozinho Calcinha Brita, volume 10 Vai, eu fico aqui te amando Não tenho paz, deixou alguém chorando Tarde demais, não sabe o que é amor Não, não dá, fica aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica amor Não, não dá, fica aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica amor Não, não dá, fica aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica amor Não, não dá, fica aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica comigo Fica comigo, comigo, fica amor Calcinha Brita, não, não dá Fica aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais sem você Fica comigo, comigo Calcinha Brita, volume 10 Será que você já me esqueceu Será que o culpado fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Por amor A gente deixa o coração se arriscar E fica à beira de um abismo Sozinha Sem saber como voltar Por amor Já fiz de tudo pra não magoar você Eu esqueci da minha vida Os meus sonhos Só queria te enxergar Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você fosse morar Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Calcinha Calcinha preta Calcinha preta Vol. 10 Calcinha preta Mas será que tanto amor Não pode evitar Será que você fosse morar Que você fosse morar Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Será que eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Calcinha preta Eu vou ter que te arrancar do meu peito Calcinha preta Calcinha preta Vol. 10 Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar Ter você pra sempre do meu lado Amor Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor Amor A distância entre nós dois está muito ruim Por favor Vida pra mim Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar Ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Te fazer feliz Ser pra sempre o seu namorado Volta 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 Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Hoje reconheceu Que o erro foi só meu Volta Volta Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Aquele homem apaixonado Que te perdeu Hoje reconheceu Que o erro foi só meu Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor 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 A distância entre nós dois está muito ruim Por favor Vida pra mim Eu não vou te deixar Te deixar Eu quero é mais te amar Ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Te fazer feliz Ser pra sempre o seu namorado Volta 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 Fica pra sempre do meu lado Ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Hoje reconheceu Hoje reconheceu Que o erro foi só meu 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 Calcinha preta Volta Volta A minha vida Era o seu amor Você não soube Me dar valor Você quis sair assim da minha vida Pra viver só por viver Sem ter amor Sem ter amor Não tive culpa não Até o meu nome Você sujou Eu tinha fome Do seu amor Mas você usou a sua liberdade Pra esconder toda a verdade Me traiu, fez jogo, sujo, me enganou Vai embora Mas não leve o meu coração Vai embora dessa vez Não tem mais jeito, não Vai embora que eu aprendo a cuidar de mim Sem você aqui Vai ser bem melhor Vai ser bem melhor Vai ser bem melhor Vai embora Vai embora Mas não leve o meu coração Vai embora dessa vez Não tem mais jeito, não Vai embora que eu aprendo a cuidar de mim Sem você aqui Vai ser bem melhor Vai ser bem melhor Assim Calcinha preta Volume 10 Até o meu nome Você sujou Eu tinha fome Do seu amor Mas você usou a sua liberdade Pra esconder toda a verdade Me traiu, fez jogo, sujo, me enganou Vai embora Mas não leve o meu coração Vai embora dessa vez Não tem mais jeito, não Não tem mais jeito, não Vai embora que eu aprendo a cuidar de mim Sem você aqui Vai ser bem melhor Assim Vai embora Mas não leve o meu coração Vai embora dessa vez Não tem mais jeito, não Vai embora que eu aprendo a cuidar de mim Sem você aqui Vai ser bem melhor Assim Sem você aqui Vai embora Mas não leve o meu coração Vai embora dessa vez Não tem mais jeito, não Vai embora que eu aprendo a cuidar de mim Sem você aqui Sem você aqui Vai ser bem melhor Assim Calcinha preta Calcinha preta Volume 10 Sem você Vai Música Vai E assim, eu mato minha saudade olhando pra você Espero a hora e o dia em que você voltar O amor que eu sinto por você Mas esperar, esse amor que eu sinto por você É tão forte e não consigo controlar E tudo que eu faço é só pra ver você feliz Te beijar é o meu desejo, é tudo que eu sempre quis Amor fatal, que me pegou e não tem jeito Não é normal amar demais É o meu defeito Amor fatal, que não me dá nem esperança Esse amor é o que eu sempre quis Faço tudo só pra ver você feliz Calcinha preta É 10 É 10 É 10 Amor fatal, que me pegou e não tem jeito Não é normal, que me pegou e não tem jeito Não é normal, amar demais é o meu defeito Amor fatal, que me pegou e não tem jeito Amor fatal, que me pegou e não tem jeito Esse amor é o meu defeito Esse amor é o que eu sempre quis Faço tudo só pra ver você feliz Vai, que eu vou ficar aqui Te esperar amor Calcinha preta Calcinha preta Volume 11 Não tem conversa não Vou te buscar, te convencer Tô mudado pronto pra ter você Estou volando um jeito novo Que possa te trazer de novo Pra onde você disse nunca mais pisar Por hipnose ou sequestrada Na boa ou forçando a barra Qual é o plano pra me conquistar Eu já te rastrei pelo radar Não vai me surpreender Já sei me defender Deixa eu te abraçar Depois de dizer Me convencer Me convencer Que esse amor agora Não vai me surpreender Não vai me surpreender Já sei me defender Deixa eu te abraçar Depois de dizer Que amor Que amor igual ao meu Não vai ter Não vai me surpreender É tome se tentar Me esquecer Não tem conversa não Vou te buscar, te convencer Tô mudado pronto pra ter você Só vou acreditar E me provar Se me provar Me convencer Que esse amor agora é pra valer E no seu coração é pra valer E no seu coração me prender Não tem conversa Não tem conversa não Não tem conversa não Vou te buscar, te convencer Tô mudado pronto pra ter você Só vou acreditar E me provar Me convencer Que esse amor agora é pra valer E no seu coração me prender Não tem conversa não Calcinha preta Calcinha preta Hoje não tenho nada Não tenho nada Não tenho ninguém Hoje não tenho nada Hoje estou mal Não sou ninguém Hoje 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 eu preciso pensar Vou caminhar por aí Pra me esquecer Não quero entender Não quero te amar Por que brincar Porque brincou Porque brincou Magulou demais Embora não foi Não quero você Não quero você Pra me fazer sofrer Hoje Hoje isso dói demais Hoje isso dói demais Pra me esquecer Não quero entender Não quero entender Não quero te amar Porque brincar Porque brincar Marulou demais Embora não foi Não quis me esquecer Não quis me esquecer Não quis me esquecer Porque brincou Se não quis me amar Não quero te amar Não quero você Não quero você Pra me fazer sofrer Não quero te amar Não quero te amar Não quero te amar Porque brincar Porque brincou Porque brincou Marulou demais Embora não foi Não quis me esquecer Porque brincou Se não quis me amar Não quero você Pra me fazer sofrer Não quero te amar 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 Por que brincar Não quero te amar Não quero te amar Vem amor pra mim, que eu estou aqui a te esperar Ontem sonhei com você, estava no quarto tão só Estava tão linda vestida daquele baby doll Eu lembro a boca de mel, pensando só em você Amor, eu te quero, preciso de si, meu prazer E quando você toca em mim, ah, ah, ah Eu fico toda molhada, te juro, fico logo afim Ah, 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 eu fico arrepiada E quando você toca em mim, ah, ah, ah Eu fico toda molhada, te juro, fico logo afim Ah, 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 eu fico arrepiada Ontem sonhei com você, estava no quarto tão só Estava tão linda vestida daquele baby doll Eu lembro a boca de mel, pensando só em você Amor, amor, eu te quero, preciso de si, meu prazer E quando você toca em mim, ah, 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 ah Eu fico toda molhada, te juro, fico logo afim Ah, 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 eu fico arrepiada E quando você toca em mim, ah, 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 ah Eu fico toda molhada, te juro, fico logo afim Ah, 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 eu fico arrepiada O que fazer para aceitar que acabou, que não dá mais? É sempre assim, quando um não deixa, o outro não faz. Quando já não tem, tanta verdade no olhar, quando já não tem, um jeito simples de beijar. Nada tem valor, nem mais motivos pra ficar. Quando já não tem, mais hora certa de chegar, você quer voltar. Não tem ninguém pra lhe esperar, você fica só, e a solidão quer te matar. Amor carente, amor ferido, vai morrer de solidão. Que sofrimento, que castigo, quando o outro diz que não. Fica morrendo de desejo, e não ver a solução. O que fazer para aceitar que acabou, que não dá mais? É sempre assim, quando um não deixa, o outro não faz. O que fazer para aceitar que acabou, que não dá mais? É sempre assim, quando um não deixa, o outro não faz. Amor carente, amor ferido, vai morrer de solidão. Que sofrimento, que castigo, que sofrimento, que castigo, quando o outro diz que não. Fica morrendo de desejo, e não ver a solução. Fica morrendo de desejo, e não ver a solução. O que fazer para aceitar que acabou, que não dá mais? É sempre assim, quando um não deixa, o outro não faz. O que fazer para aceitar que acabou, que não dá mais? É sempre assim, quando um não deixa, o outro não faz. O que fazer para aceitar que acabou, que não dá mais? É sempre assim, quando um não deixa, o outro não faz. O que fazer para aceitar que acabou, que não dá mais? É sempre assim, quando um não deixa, o outro não faz. Ah, meu amor Deus! Ah, meu amor não vai, não vai dizer adeus. Voluminosa Porque partisse um dia, você vai voltar Porque partisse um dia, a gente vai voltar Que amor é esse que só quer ir embora E depois liga dizendo que me adora Te quero todo dia Te quero todo dia Ah, meu amor não vá, não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá, não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá, não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá, não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá, não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá, não vá dizer adeus Porque partisse um dia, você vai voltar Porque partisse um dia, a gente vai voltar Vai voltar Que amor é esse que só quer ir embora Voluminosa E depois liga dizendo que me adora Calcinha brinda Calcinha brinda Te quero todo dia Te quero todo dia Te quero todo dia Ah, meu amor não vá, não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá, não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá, não vá, não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá, não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá, não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá, não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá, não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá, não vá dizer adeus Não vai dizer adeus Ah, meu amor não vai, não vai dizer adeus Calcinha preta Volume 11 Ai, de quem foi a culpa Se o nosso amor acabou Não, não, eu não sei, amor Sofri Feito louco Quando eu percebi E acabou o amor Nós não temos mais O amor sincero Que a gente não soube guardar Mas quem sabe com o tempo A gente volte a se amar Ai, de quem foi a culpa Se o nosso amor Se o nosso amor acabou E acabou o amor E acabou o amor Não, não, eu não sei E acabou o amor E acabou o amor E acabou o amor A se amar A se amar A se amar E acabou o amor E acabou o amor E acabou o amor A se amar E acabou o amor 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 Não, não, não é E acabou o amor Calcinha preta Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço, com quem fico, que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, não desisto, você sabe muito bem Que sou capaz de até parar o mundo de gerença Pra te reconquistar, perua de super-herói Amor, vou te mostrar, pago que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Punho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu faço tudo por você Punho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo você Amo você Amo você Não deixe o meu coração E ver sem você Nessa solitão Hoje alguém me disse que você Sem querer Perguntou por mim Disfarçou pra não pegar mal Afinal Te entendo Não faz mal Você sabe que eu te amo E nunca consegui E nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração E ver sem você Nessa solitão Por quantas vidas passar É do forte humor Que renascerá Hoje alguém me disse que você Sem querer Perguntou por mim Disfarçou pra não pegar mal Afinal Afinal Te entendo Não faz mal Você sabe que eu te amo E nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração E ver sem você Nessa solitão Por quantas vidas passar É do forte humor Que renascerá Não deixe o meu coração E ver sem você Nessa solitão E ver sem você Nessa solitão Por quantas vidas passar É do forte humor Que renascerá Não deixe o meu coração Não deixe o meu coração E ver sem você Nessa solitão Por quantas vidas passar É do forte humor Que renascerá Calcinha preta Calcinha preta Estou disposto a perdoar Depois de tudo Depois de tudo Que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos Mais uma vez Se viver assim não dá Sofrendo tanto Por esse amor Mas se algum dia eu for voltar Não demore Não demore Meu amor Estou disposto a perdoar Depois de tudo Que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos Mais uma vez Se viver assim não dá Sofrendo tanto Por esse amor Mas se algum dia eu for voltar Não demore Meu amor Vai solidão E despela Que o meu pensamento Não vai esquecer Do rosto dela Vai solidão E despela Que o meu pensamento Não vai esquecer Do corpo dela Vai solidão E despela Que o meu pensamento Não vai esquecer Do rosto dela Vai solidão E despela Que o meu pensamento Não vai esquecer Do corpo dela Estou disposto a perdoar Depois de tudo Que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos Mais uma vez Se viver assim não dá Sofrendo tanto Por esse amor Mas se algum dia eu for voltar Não demore Não demore Vai solidão E despela Que o meu pensamento Não vai esquecer Do rosto dela Vai solidão Vai solidão E despela Que o meu pensamento Não vai esquecer Do rosto dela Vai solidão E despela Que o meu pensamento Meu pensamento Não vai esquecer Do corpo dela Que o meu pensamento É um despegando É um despegando É um despegando Que o meu pensamento Certos dias, o vento traz o teu cheiro E eu me levanto da cama assustada Lá pelas tantas da madrugada Com um rosto amargo na boca É aquele amargo da saudade Que perturba, tira o sono E não passa, não passa Para, eu não vou suportar toda essa barra Meu coração um dia descespara Preciso de ter essa noite, não importa a hora Pra não enlouquecer Marcar Aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me interessa Em todas as instações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada As nossas vidas já Para sempre eu serei Vamos fazer Marca Aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me interessa Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada As coisas por aqui Andam sem graça O meu anjo O meu anjo Vou vivendo por viver O pio ainda está Em sua taça Estou aqui amor Cadê você? Cada segundo sem te ver Aumenta o meu querer Não me deixe Não me deixe tão só Aqui Que essa paixão Me mata É impossível te esquecer Eu não consigo sem você Aqui Sai solidão Me larga Já não suporto Tua falta Estão frio aqui Vem me agradecer Traga contigo Amanhecer Pra mim As coisas por aqui As coisas por aqui Andam sem graça Andam sem graça Andam sem graça Meu anjo Vou vivendo por viver O pio ainda está Em sua taça Estou aqui amor Cadê você? Cada segundo sem te ver Aumenta o meu querer Não me deixe tão só Aqui Que essa paixão Me mata Meu coração Desaba É impossível te esquecer Eu não consigo sem você Aqui Sai solidão Me larga Já não suporto Tua falta Está frio aqui Vem me agradecer Traga contigo Amanhecer Pra mim Essa paixão Essa paixão Me mata Meu coração Desaba É impossível te esquecer Eu não consigo sem você Eu não consigo sem você Sai solidão Me larga Me larga Já não suporto Tua falta Está frio aqui Vem me agradecer Traga contigo Amanhecer Pra mim Sai solidão A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou eu, meu bem Te amo, te quero também Só existe no meu coração É você, meu bem Te amo, te quero também Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Não quero mais, não quero mais ninguém Te amo, te quero também Só existe no meu coração É você, meu bem Te amo, te quero também Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Não quero mais, não quero mais ninguém Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Não quero mais, não quero mais ninguém Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é É, 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 é É, 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 é Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal